Ai, que bom que chegou esse momento. Eita, saladinha bonita. Nossa, tô aqui. Da regalia. Só faltava uma... Aí já chegou, né? Famosa duplinha, né? Arrasou. Eita! Aê, caralho. E aí? Como é que... Fiz um prato equilibrado. Tu botou tudo, velho? É um mix? Eu tenho. O que é que não tem? Saúde. Então tá bom. Dica Boraí ao Chuí. Estamos no ar. E eu começo com ele, que abre a caixa de perguntas dos stories, mas tem que inventar sua própria pergunta, porque ninguém manda nada. Senhoras e senhores, Nando Viana! Vamos! E representando São Paulo vem esse rapaz, que quase não chegou na hora de gravar o programa, porque tava caçando figurinha pra mandar no grupo. Senhoras e senhores, Thiago Ventura! E direto de Pernambuco vem o garoto que só não é milionário, porque não compartilhou a corrente do WhatsApp. Senhoras e senhores, Rodrigo Marques! E quem vem chegando agora é o menino que só recebe cantadas via DM, graças aos filtros do Instagram. Senhoras e senhores do Rio de Janeiro, Rafael Portugal! E por fim, esse goiano que vos fala e que todos os dias manda bom dia, que seu dia seja iluminado naquele grupo da família. Senhoras e senhores, eu, Fabiano Cambota. Atenção, Brasil! Começa agora! Pontualmente! Qualquer hora do dia, porque pode ser reprise! A culpa é do Cabral! Eita porra! Eita porra! Vamos começar! Pra começar, a gente tá trazendo um convidado logo no primeiro bloco. Por essa vocês não esperavam, hein Brasil? Não! A gente tá trazendo um convidado muito especial e eu queria chamar, pedir uma salva de palmas, para o nosso rapper, Double Big! Double Big! Foi o mesmo! Foi o mesmo! Foi o mesmo! Aqui ó! A gente é rapper de verdade mesmo! O que acontece é o seguinte, desde quando eu fiquei muito... Vai passar não, vai passar! Passou! 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 Manda ver! Manda ver! Eu tô fazendo uma rima aqui de freestyle para iniciar o programa, tá? Mas freestyle é improviso! Improviso! Que é improviso! Faz na hora! Não fica copiando os outros não! Entendi! E o celular, quem que tem a função? É para gravar o áudio! Posso mandar? Agita hein! Se liga aqui ó! Um salve para o Alva! PKI Big Mike! Thiago Ventura vem fazendo um strike! É pino por pino! Porque sou sagaz! A gente faz piada e o cambota que ganha mais! Mas eu sou fã! O cara tem talento! Faça muito barulho sexy sênior do momento! Gostou irmão? Pra caramba bicho! Eu fiz pra você essa! Ah! Eu sou um sexy sênior! Sexy sênior! Eu achei isso bom as pampas! Olha! Achei supimpa mesmo hein! Chuchu beleza! Chuchu beleza! Olha! Eu achei uma brasa! E aí pessoal! Fala com eles aí cambota! Na verdade eu queria saber se vocês gostaram do vídeo! Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado! Ou ficar calado caso você não tenha gostado! Inscreva-se no nosso canal do Youtube! Também no Facebook! Comentecentro ao Brasil! Deixe seu like! Seu comentário! No Twitter! No Twitter eu acho que é arroba comentecentro ao BR! É BR! No Facebook! No Facebook comentecentro ao Brasil! No Instagram! Arroba comentecentro ao BR! Vem comigo! Eu copiei de você! Todo o enfim! Pelo finco!